Pertinho de Curitiba, o município de Piracuara apresenta vários cenários de belezas naturais. Conhecida como Cidade das Águas, Piracuara é responsável por abastecer mais da metade da água consumida em Curitiba e região. Um dos atrativos em que é possível observar os recursos hídricos da cidade é o Parque Mananciais da Serra, que faz parte da área de proteção ambiental de Piracuara e é aberto para visitação. Nos mananciais da serra ficam os primeiros reservatórios que abasteceram Curitiba a partir de 1908. Um deles é o Reservatório do Carvalho, o primeiro sistema de abastecimento público do Paraná. O local é uma boa opção de lazer para quem gosta de estar em contato com a natureza e quer conhecer mais da história local. O Parque das Águas fica no centro da cidade e é um ótimo lugar para passear com a família. O local tem pista de corrida, uma fonte, dois lagos e um anfiteatro em que ocorrem apresentações culturais. Além de turismo de aventura, turismo rural e ecológico, Piracuara também tem opções de cicloturismo. A cidade oferece aos visitantes diversas opções de hospedagem, como hotéis fazenda, pousadas, área de camping e charmosas acomodações rurais.